A vacinação contra a Covid, ela continua, inclusive com postos reforçados aqui também na cidade, lá no terminal de ônibus do centro, no terminal Ayrton Senna. Foi um posto itinerante montado naquela região, isso deu certo e ele continua ofertando as vacinas para quem ainda não tomou as doses. Uma outra novidade é que o Brasil passa a receber as doses bivalentes. Para entender um pouquinho mais qual é a diferença sobre essa vacina que está chegando agora e as demais, nós temos uma reportagem que explica direitinho para você, presta atenção, joga na tela do JR. O primeiro lote tem 1 milhão e 400 mil doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Essas doses são da Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1 e será aplicada em pessoas com idade acima dos 12 anos. Em comunicado, o Ministério da Saúde informa que o contrato firmado com o laboratório prevê a entrega das vacinas disponíveis com a aprovação da Anvisa. Para identificar, os frascos dessas vacinas bivalentes têm tampa na cor cinza e cada uma tem seis doses. Agora, essas doses vão passar por avaliação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. As orientações, distribuição e público-alvo serão divulgadas pela Parasta nos próximos dias. Agora, desde o começo da campanha contra a Covid, o Ministério distribuiu mais de 568 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em todos os estados e também no Distrito Federal. Muito importante que as pessoas continuem tomando as doses da vacina e se protegendo.